São agora vários moradores de uma área rural em Palmas estão reclamando da situação de improviso de um posto de saúde. Só a triagem, para você ter uma noção, é feita num ambiente aberto e precisa de um ambiente mais íntimo. Muita gente tem vergonha de expor o corpo. O lixo produzido ainda no último atendimento desse posto de saúde também estava por lá quando nós fomos. Quem mora no setor de Chácaras Jaú 1, zona rural de Palmas, e precisa de atendimento médico, tem que procurar esse posto de saúde. Até aí tudo bem. O problema são as condições precárias de atendimento. Logo na entrada, um depósito de equipamentos sucateados, inclusive uma cadeira de rodas. Isso bem ao lado do consultório. Essa mesa serve para receber os pacientes e ao mesmo tempo fazer a triagem em um ambiente aberto, sem nenhuma privacidade. Isso sem falar na sujeira. O médico vem aqui uma vez por semana, geralmente às terças-feiras, para atender cerca de 12 pessoas. E não há cadeira para todo mundo. As poucas que existem estão assim. O posto de saúde só tem um consultório, justamente este aqui. Nós vamos entrar para saber qual é a situação dele. O último atendimento foi no dia 18 de agosto. E veja só, ainda tem lixo aqui, um pedaço de algodão, um pedaço de alimento. E aqui, esse sabonete que fica em cima da mesa aqui. Só que aqui dentro do consultório não tem pia. E veja só, essa situação. Seringas descartáveis que foram utilizadas na última campanha de vacinação contra a poliomielite. E veja essa outra situação aqui, ó. O lixo ainda não foi recolhido. Continua na lixeira. Foi esse servidor público que denunciou a situação da unidade de saúde. Ele tem chácara na região e os funcionários dele são atendidos aqui. Os chacareiros aqui passam por necessidade na área da saúde. Isso é um descaso. O poder público não está agindo. Então, eu fiquei comovido no dia que eu vim aqui. E a população me cobrou. O Hugo, toma as providências. E eu, como dono de chácara, eu me senti sem ação. Quando eu vi isso aqui dentro de uma residência, você vê o descaso que é isso aqui. Bom, essas seringas que o Carlos Gomes apontou na reportagem são usadas na vacinação dos outros tipos de vacina. A gente sabe que a poliomielite, a paralisia infantil, a prevenção é em gotinhas. Mas no mesmo dia da campanha foram oferecidas outras vacinas como essas de seringa que o Carlos Gomes mostrou. É, nós questionamos por que a triagem é feita em ambiente aberto, por que o lixo do último dia de atendimento ainda estava lá. Quanto a nossa equipe esteve nessa unidade, qual é a frequência que o responsável pela limpeza deveria passar por lá e quais providências serão tomadas e quando e se havia também previsão de construção de uma unidade definitiva, já que aquela aí, essa aí funciona numa casa alugada, um prédio que não é adequado para um poço de saúde. A resposta que tivemos da Secretaria de Saúde de Palmas sobre esses questionamentos é que não há previsão de construção de uma sede própria, porque segundo a Secretaria, o número de moradores nesta região aí é considerado insuficiente para um financiamento de unidade de saúde por parte do Ministério da Saúde.